Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Alô pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Versilo Bom estar aqui com vocês no cifras.com.br Vamos estar mostrando aqui algumas músicas minhas, algumas parcerias Como essa aqui, Ela Une Todas as Coisas Que fez parte do meu disco Todos Nós Somos Um É uma parceria com o Jota Maranhão Mais ou menos assim, começa com I bemol, sete mais Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quando os elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Então é isso Começa aqui com Sol menor com sétima Sol menor Com baixa de Fá Mi bemol sete mais Aí faz um Essa nota aqui é uma sexta Na verdade é um Dó, né? Mi bemol sete mais é uma sexta Quer dizer, Mi bemol sete mais com sexta Aí depois vai para um Dó sete minona Tem esse dedilhado aqui meio nordestino, né? Aí Mi bemol sétima nona Fá sus Fa sus no caso é o Mi bemol com baixo em Fá Aí ela une todas as coisas Aqui é o Si bemol sete mais Sol menor Sol menor com baixo em Fá Mi bemol Aí aqui é um Si bemol com baixo em Ré De passagem do Dó menor com sétima Ela está em todas as coisas Isso aqui é uma inversão do Si bemol com sétima nona, né? Às vezes eu faço isso aqui Isso é um Fá com baixo em Lá Sol menor com baixo em Fá Quando vejo a tarde Mi bemol sete mais Ré menor Dó menor E ela não está Fá sus Talvez ela saiba de cor Esse aqui é um Sol menor com nona, né? Pode ser aqui ou aqui Baixo em Fá Tudo que eu preciso sentir Mi bemol maior com sétima maior Pedra preciosa de olhar Isso aqui é um Dó sustenido com sétima maior Ela só precisa existir Dó menor E é menor sétima Mi bemol com menor com sétima Fá sus Si bemol Si bemol Sétima com nona Sétima maior com nona Fá sus Só menor Lá fim Fá Mi bemol sete mais Sexta Dó Dó sete nove Mi bemol sete nove Fá sus É isso aí Valeu Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar